E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou montar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar mais dicas de como personalizar a sua miniatura. Então fique com o vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês qual o produto que eu uso pra trabalhar com a massa nas miniaturas. Eu uso o Carplast tradicional, mais esse catalisador, que é o produto que eu uso pra fazer a massa automotiva na miniatura. Aqui eu abro, pode ver que ali tem um líquido. Eu tiro um pouco aqui ó, da massa, jogo no plástico. Como vocês podem ver aqui, aí eu tampo pra não secar. Pego o catalisador e jogo duas gotas. Aí agora eu pego o palito e misturo tudo. Misturo o líquido, misturo a massa e misturo o catalisador. Misturando assim, o produto já está pronto para passar na miniatura e fazer os acabamentos. Vou pegar uma miniatura aqui ó. Por exemplo, aqui ó, por exemplo, aqui na grade. Se eu quisesse tirar a grade da miniatura tampando com a massa pra ficar lisinho, a gente vem aqui ó, joga um pouquinho. Aqui. Na grade. Tipo, por exemplo, se eu quisesse tirar o friso da grade. Aí deixa secar e depois é só lixar com a lixa e deixar retinho. Outro exemplo que eu fiz foi no Golf MK3 que eu estou criando e fazendo ele cabriolete. Como vocês puderam ver, eu trabalhei com a massa aqui na parte de trás pra fazer o acabamento do veículo. O que que eu usei pra trabalhar aqui? Eu usei um palito pra fazer a base. Joguei duro epóxi por cima, ali por dentro, tudo. Pra ficar duro e ter uma base, o duro epóxi. Lixei o duro epóxi pra ficar lisinho. E aí em seguida, eu passei esta massa por cima do duro epóxi para ficar lisinho. Por quê? O duro epóxi, se tu só deixar o duro epóxi aqui, na hora de pintar, ele aparece a marca do duro epóxi. Aparece o contorno, aparece todos os defeitos do duro epóxi. Passando essa massa por cima, na hora de pintar, ela fica lisa. Esta massa é melhor para trabalhar nas miniaturas. Como vocês puderam ver, eu fiz que nem eu fiz ali na grade. Joguei por cima, um monte de massa assim. Por cima, esperei secar. E depois de secar, só peguei a dremel e lixei a massa. Aí ela ficou lisinha assim, ó. E agora eu já posso trabalhar, jogar o prime, depois lixar e pintar a miniatura. E é assim que eu trabalho nas partes de massa. Como por exemplo, tirar friso de maçaneta, tirar risco de porta para fazer uma miniatura duas portas, eu uso isso aqui. Eu pego a massa, jogo aqui na lata, tampo os buracos todos, depois é só lixar. E esse produto aqui não aparece se pintar depois. Então é isso, galera. Mais uma dica de como personalizar a sua miniatura. Então deixe seu like, seu comentário e tamo junto. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho